Eu até então não tinha adicionado nada da Nintendo, porque dizem que a Nintendo não trata muito bem os seus fãs, falam por aí. Até que eu falei, tá bom, vai, vamos colocar uma parada aqui, mas vamos escrever de uma maneira que a Nintendo vai gostar que eu esteja escrevendo. E se você clicar ali na foto do Switch, descer aqui um pouco, eu já coloquei logo de cara o meu friend code. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini. Ontem à noite eu fiz uma live com o título, eu não ligo se você pirateia a Nintendo. E naquela live ali eu comentei um pouco sobre um caso que aconteceu agora em 2021, de um dono americano de um site de jogos distribuídos ilegalmente. Ele estava cobrando uma mensalidade para a galera poder baixar tipo um Netflix lá dentro. A Nintendo processou ele, queria 15 milhões, eles acabaram chegando no valor de 2.1, que já é uma redução gigante. Ele falou que não ia ter como pagar e chegaram no final, depois de muito negociar, chegaram no valor de 50 dólares por mês. O cara ia ter que pagar para o resto da vida dele. É um valor muito pequeno, o cara tinha ali esse safado, mas mesmo assim ele se recusa a pagar e estava ameaçando reabrir o site. Agora, semana passada, ou há poucos dias atrás, teve a decisão da corte que foi que ele não pode abrir mais um site com nada da Nintendo, nem nos Estados Unidos, nem fora dos Estados Unidos. E ele é obrigado a destruir todo o material que ele tem. Não pode ter nenhuma cópia daquilo que ele estava distribuindo antes. E é por isso que a Live tinha aquele título. E ali eu dou algumas opiniões também sobre por que eu acho que você deve comprar os jogos originais, investir nas franquias que você começou a admirar a partir dos anos. Às vezes, muita gente vê que, ah, não quero dar dinheiro para a Nintendo, ou tem esse tipo de raciocínio. Mas eu vejo, quando você investe em um jogo, quando você compra num jogo, meio que você está votando nele para aquela franquia continuar existindo. E você não está só favorecendo a Nintendo, por exemplo, você vai estar favorecendo todos os artistas envolvidos naquele jogo. O roteirista, o produtor, os designers. É uma equipe muito grande, só nos efeitos sonoros. Imagina só, tem música, mas também tem muitos sons que eles acontecem de acordo com o ambiente que você está. Então não é só a parte musical, você tem os pequenos efeitos sonoros de passo, de eco. E essa maneira de destrinchar em vários pequenos segmentos de áudio, por exemplo, dá para a gente fazer também na parte da programação, dá para a gente destrinchar também na parte do design, dá para a gente destrinchar na parte do roteiro, que deve ter um grande roteiro e deve ter os pequenos roteiros, as falas. Os NPCs, que às vezes não estavam no roteiro oficial, mas que tem que ser criado o diálogo deles. É uma equipe, imagina só, é muita gente, é muito difícil. E quando a gente compra um jogo, são essas pessoas que a gente está ajudando. Ao mesmo tempo, na live de ontem, eu mencionei também, não como se eu estivesse querendo incentivar ninguém a fazer nada de errado, mas eu comentei que existe uma vantagem para essas empresas, quando algumas pessoas conseguem os arquivos de forma ilegal para jogar ou assistir um filme, coisa assim. Acontece que muitas vezes, essas pessoas que quando crianças ou adolescentes, ou em algum momento da vida assistem algo que, sabe, baixou da internet, por exemplo, às vezes essa pessoa vira uma fã, e ela vira uma fã para o resto da vida. E durante esse processo, às vezes ela compra os próximos lançamentos, ou ela vai comprar outras coisas, roupa, camiseta, vai viajar para ver alguma coisa daquela figura que a pessoa gosta. Pode acontecer com desenho japonês, com jogos. Tem essa vantagem. E uma outra vantagem, quer dizer, um outro tipo de piratear que eu posso relevar, que eu posso achar que é até moralmente aceito, é o retro gaming em jogos de 30, 40 anos atrás. Porque eles já estão atingindo o tempo de vida útil deles. Os desenvolvedores não ganham mais nada com eles. A própria Nintendo não distribui. A gente tem aí, eu acho que quase 10 mil jogos, se a gente for somar Game Boy Tijolão, Game Boy Color, Game Boy Advance. Acho que já deu 10 mil aí, talvez. Mais Super Nintendo, Nintendinho. Tem dezenas de milhares de jogos retro que a gente não tem acesso, porque não está em lugar nenhum. Se existisse alguma coisa, tipo o Netflix, que a gente paga 20 reais, 30 reais por mês, para poder jogar todos eles aqui no meu Switch, que funciona tipo um dock, eu consigo jogar aqui na televisão, consigo jogar ele portátil, eu pagava. Era muito melhor pagar. Mas se a única maneira que você tem de encontrar esses jogos é pesquisando no Google, e não tem nenhuma outra maneira, como que eu vou culpar as pessoas que estão preservando a história, de certa forma? Porque se a gente só esquecer e deixar ele parado lá, inevitavelmente, pedaços da história vão se perder. Isso acontece o tempo todo. Parece que, claro que não, alguém vai ter uma cópia em algum lugar. Mas até você saber quem que tem aquela cópia, por certo tempo, ou talvez para sempre, aquela informação fique perdida. Então, se você tem um Nintendo Switch, ou qualquer outro console, lembra de sempre comprar alguns jogos originais de vez em quando, principalmente se você quer jogar online, quer jogar com outras pessoas, ou é algum lançamento que você admira muito, de uma franquia que você admira, e quer que ela continue, como eu mencionei antes. Às vezes a sua compra é como um voto para ela continuar existindo. Eu queria aproveitar para falar, eu comecei a jogar recentemente Pokémon Unite, que é um novo jogo do Nintendo Switch, que ele é grátis e tem multiplayer grátis, ou seja, você não precisa nem pagar aquela anuidade para poder jogar contra outras pessoas. Fica melhor ainda, dia 22 de setembro esse jogo fica disponível para jogar cross-plataforma, então mesmo que você não tenha o Nintendo Switch, você pode baixar ele gratuitamente ou no Android ou no iPhone, e a gente vai poder se adicionar e jogar um contra o outro, eu aqui no Switch, numa live, e vocês com o Switch ou com o smartphone de vocês, estou bem animado. Eu estou tentando passar de level com o meu personagem o mais rápido possível lá na Twitch, eu estou agora, no momento que estou gravando esse vídeo, no level 11, e estou tentando subir aí o mais rápido possível. Na live de ontem a gente jogou por horas, estava a Dariele, estava o Marcelo, o Gus, e estava faltando só o Léo Rosalem, que também, pô, não sei porque eu não estava ali na live ontem, a gente não conseguiu jogar com ele, mas com certeza ele vai estar presente em outras lives que eu estiver jogando. E eu fiquei tão feliz de ter jogos grátis dentro do Nintendo Switch, que pode jogar multiplayer sem pagar mensalidade, que eu falei, quer saber, eu vou adicionar uma página do Nintendo Switch lá no meu site. Se você já é inscrito aqui no canal, você já deve conhecer meu site, mas se não está inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar um like aqui, comentar, e se liga só no meu site. Essa página aqui, assim que você entra nele, tem esse banner, você ama games retro, certo? Então arrasta para cima. Esse site é mantido por membros de confiança da comunidade Retro Game, e nosso objetivo é centralizar toda a informação que te permita tirar o melhor proveito desses consoles. E é verdade, aqui a gente não compartilha nada que seja ilegal, aqui a gente só ensina a configurar esses aparelhos. Eu até então não tinha adicionado nada da Nintendo, porque dizem que a Nintendo não trata muito bem os seus fãs, falam por aí. Até que eu falei, tá bom, vai, vamos colocar uma parada aqui, mas vamos escrever de uma maneira que a Nintendo vai gostar que eu esteja escrevendo. E se você clicar ali na foto do Switch, descer aqui um pouco, eu já coloquei logo de cara o meu friend code, então você pode pesquisar isso se tiver um Switch pelo meu friend code e me adicionar como amigo. É só entrar aqui no meu site, victoriemini.com ou .com.br, clicar na foto do Switch, você vai dar de cara com o meu friend code. Aqui eu escrevi um parágrafo, um resumo do que é o Switch e listei aqui embaixo 4 jogos, tem muito mais, eu não testei eles ainda para poder escrever um resumo de cada um, mas eu listei aqui 4 jogos iniciais que são gratuitos e multiplayer grátis sem pagar anuidade. Só comprar um Switch e acabou. Não precisa comprar jogo, não precisa pagar para jogar online, nada. Só comprar o Switch e pronto. Se você tem um Switch, você pode fazer isso. Eu vou tentar deixar aqui o mais Nintendo Friendly possível. No máximo, mencionar ali no final o que é possível se fazer com o Nintendo em 2021 ou atualmente, mas eu não vou ensinar a fazer nada, só vou falar o que é possível. Por enquanto eu vou manter o Nintendo Friendly 100% para não ter nenhum problema e depois a gente vai ver se a gente adiciona aí essas paradas que eu estou falando. Mas eu não vou ensinar nenhum tutorial, não vou ensinar a fazer nada com nenhum console da Nintendo. Vou me proteger quanto a isso. Tem vários outros canais, outros sites aí pelo Google que ensinam tudo. Aqui não é um deles. Aqui eu só falo sobre a possibilidade de existir esses lugares aí na internet. Esse vídeo todo é para falar que agora, nesse momento, agora que você está assistindo esse vídeo, nesse instante que você está olhando o vídeo, se você está assistindo ele no momento de lançamento, eu estou live lá na Twitch jogando esse jogo, jogando Pokémon Unite, que é um dos jogos mais divertidos que tem aí ultimamente. E meu código lá é esse ME3XP2K e procura lá. Ou se você quiser me adicionar no Switch, tem aqui também SW302601996517. Espero ver vocês por lá. Galera, muito obrigado. Pensa nisso que eu falei, de repente considera suportar os desenvolvedores e as franquias que vocês curtem. Eu acho que é uma coisa natural. Na verdade, né, eu não preciso ficar pedindo para vocês fazerem. Eu acho que naturalmente, se você é muito fã de Zelda, daqui a um ano, ou dois anos, ou dez anos, quando a nossa vida vai evoluindo, vai lançar coisas novas do Zelda, a gente vai comprar, sabe? Eu tenho aqui um caderno original da Nintendo também, que tem o logo da Nintendo certificado direitinho. Coisas passam na nossa frente que a gente acaba querendo muito, porque a gente ama muito a franquia. Outro dia eu fui na padaria, comprei um pacotinho, um Buster de carta do Pokémon, abri com vocês aqui em live. Por que eu comprei isso? Porque eu me apaixonei por Pokémon quando eu era muito novo. Se eu não tivesse me apaixonado naquela época, de repente hoje eu não tinha comprado isso, ou não tinha comprado isso, tá ligado? Desculpa se esse vídeo ficou muito confuso, se eu confundi vocês mais ainda. Não é um pedido de desculpa para a Nintendo, porcaria nenhuma. É só para falar um pouco para vocês da minha opinião. Muita gente pergunta sobre se eu sou a favor ou não, uma coisa assim. Eu acho que é um pouco mais complexo que isso. Mas está aí um pedacinho, um fragmento do que eu penso. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o vídeo aqui até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar me ajudando, de repente considera se inscrever, deixar o like, comentar. Aqui no meu canal tem vídeo todos os dias, e quando não tem vídeo tem live. As lives são de domingo, terça e quinta, normalmente. Às vezes, quando não dá tempo de gravar um vídeo, eu abro uma live aqui para trocar ideia com vocês. Se você vir ali em live, cola lá no chat, vamos trocar ideia. E tem uma dinâmica bem interessante ali as lives. Eu estou curtindo muito. É o highlight dos meus dias, assim, quando eu vou fazer. Muito obrigado a todo mundo que participa. Dá para virar membro do canal aqui embaixo. A gente colocou uns emojis novos, que vocês podem usar no chat da live que eu comentei agora. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.